Música Oi, tudo bom? Oi, querida Você é uma galerina? Sim, me chamo Irene Irene? Então, eu quero tirar só as pontinhas Pontinhas? Pontinhas Deixa eu dar uma olhada, né? O couro tá tudo certo Claro, vem comigo O couro tá tudo certo E aí, galera? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou recebendo Minha amiga Tatiane Oi Tatiana Com A no final, tá, galera? Vocês gostaram muito do vídeo em que eu cortei o meu cabelo Meu cabelo era mais ou menos até o glúteo Era assim, ó Bati aqui E ela veio aqui só pra eu fazer esse serviço nela Só pra isso? Eu falei, Jaqueline, tá disponível? Ela falou Não Tô Sempre Sempre Ela me comprou um pouquinho salgado Foi 250, mas teve desconto Isso, exatamente De 3 reais, galera Se vocês entenderem Para, tá Aqui temos a nossa tesoura E um pente Como vocês podem ver É pra passar no cabelo, tá, galera? Sabia, não? Cristo Tô um pouco nervosa Eu tô assim Esse é o cabelo da Tati Eita Vem mais pertinho Coluna Foi uma esforça sua, né, Tati? Foi eu Eu quis fazer Fala pra eles Quem foi você? Fui eu que quis Sim Ah, então tá combinado assim Mentira, gente Tá fazendo por qualquer Eu falei, cara Pô, dá uma paradinha de ponta Tem gente que não entende Que o cabelo cresce E fica Nossa, que bosta Que você fez do seu cabelo Acabou com ele Não, galera Isso não é um descolorante Que você passa aqui Que é Você tá me arrasando, garoto Não, gente É sério, né? É sério, né, cara? Eu tô muito nervosa mesmo Esqueci, mas tem que tomar uma xuxinha Tem isso A gente tá Não Olha, a gente tá muito profissional Tô achando que vai dar muito Da seguinte Então, gente Eu não tô com medo, não Só tô um pouco preocupada, sabe? Mas o cabelo demorou seco Que eu Cabelo demorou seco Que eu Ah, cabelo aquece, né, galera? Minha mãe pediu pra Irene cortar só as pontas Só que ela cortou demais Ai, eu vou embora Que churrosa Ela voltou, gente Ela já tá aqui já E vamos começar os nossos trabalhos Se vocês quiserem fazer isso Também no cabelo das amigas de vocês em casa Podem ficar à vontade, gente Que elas vão super amar Elas vão super amar Se você fizer de surpresa, então Aí sim que elas vão amadorar Sim Acho que é aqui na frente que eu prendo, Tati É reto que eu quero que você corte É que eu sou profissional Isso, eu fiz isso Ah, então vai Vamos fazer isso Esse aqui é o limite da nossa Aqui, ó, gente Dessa forma Tá dependida já? Eu tô, sabia? Vou começar aos pouquinhos Pra não assustar Pra não assustar muito a cliente Mas eu vou fechar o olho De qualquer forma, tá? Você já cortou o cabelo na sua vida? Na minha vida sim Era pra falar que não Não, na minha vida não Não, não cortou Nunca, nunca Tá cortando O cabelo Nem tá doendo Ih, gente, nem dói Calma, essa E ó Já tiramos um pedaço bom Do cabelo da Tati Já que ele não foi pontinha Três dele, quatro Já tiramos isso aqui Do cabelo da Tatiana Vai Eu já trabalho com isso Já faz algum tempo Uhum Não vejo Glória a Deus Tô me sentindo mais leve De falar Tô sentindo Que dá mais leve, cara Olha pra minha coragem Obrigada Tá bom, chega Já tá me estressando Já esse apoio tudo Mais um pedaço, hein, galera Sem medo, sem medo Sem medo O que é isso? Oi Sem medo Que isso, Brasil Graças a Deus Pelo cabelo Que dá todos os dias Para nós Olha isso Como já queria Cortar direito Já temos isso tudo aqui De cabelo na mão da Tati Galera, como vocês podem ver E tem um pouco Na sua cama também Mas enfim Tem um pouco Minha cama também está bem Um pouco de vombris Eu tô gostando Sinceramente Não, não tá perfeita Perfeita Não, perfeita Gostei dessa ponta Aqui embaixo Achei muito interessante Tá lindo Aí tá ótimo Eu vou cortando assim Como vocês podem ver Tá indo tudo em cima de mim Isso aqui eu tô fazendo Pra poder consertar o cabelo dela Gente, porque tá um pouquinho topo Tem que confiar muito, né? Ficou Aí, ficou bem melhor Do que tava Eu gostei, gente Não tá, é bem mesmo Tá tudo Joyce Pelo amor de Deus Ela cortou tudo torto Não cortou Não tá não Vira, Tati Ó, não tá bonitinho? Não Tá mentindo O cabelo da Tatiana O cabelo da Tatiana estava aqui Botando aqui, ó Na cintura E agora está aqui Abaixo do silicone Eu vou mostrar pra vocês Esse foi o tanto Que a gente cortou Do cabelo da Tati Teve até fogo de tudo no meio Que isso, gente? Ai, eu gostei Eu gostei também, gente Olha, eu recomendo Mas se você ficar me mostrando Toda hora eu vou chorar O que vocês acham Eu sair daqui do YouTube E começar a fazer cabelo? Eu acho que você tem capacidade De fazer os dois Os dois donos Você tem Parece que nem é muita coisa É Então vou dar uma espalhada Pra pedir que foi Eu acho, sinceramente Que ainda está grande Então vou fazer a cabeça da Tati Pra eu poder cortar só mais um pouquinho Tati, deixa eu cortar Isso aqui eu estou fazendo Pra poder consertar O cabelo dela, gente Porque ele está um pouquinho torto Tem que confiar muito, né? Ficou Aí, ficou bem melhor Do que estava Eu gostei, gente Não está Está tudo Joyce Pelo amor de Deus Ela cortou tudo torto Não cortou Não está não Vira, Tati Olha, não está bonitinho? Não Tá mentira Não O cabelo da Tati Estava aqui Batando aqui, ó Na cintura E agora está aqui Abaixo do silicone Eu vou mostrar pra vocês Esse foi o tanto Que a gente cortou Do cabelo da Tati Teve até foco de tudo Que isso, gente? Ai, eu gostei Eu gostei também, gente Olha, eu recomendo Isso aqui eu estou fazendo Pra poder consertar o cabelo dela, gente Porque está um pouquinho torto Tem que confiar muito, né? Ficou Aí, ficou bem melhor Do que estava Eu gostei, gente Não está Está tudo Joyce Pelo amor de Deus Ela cortou tudo torto Não está, não Vira, Tati Olha, não está bonitinho? Não Olha, Tilda Não O cabelo da Tatiana Estava aqui Batando aqui, ó Na cintura E agora está aqui Abaixo do silicone Eu vou mostrar pra vocês Esse foi o...